Vamos falar da campanha Agosto Verde Claro. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. Neste mês, o Centro de Controle de Zoonose de Governador Valadares volta aos esforços para a leishmaniose, doença transmitida por um mosquito que pode acometer cães, gatos e até o ser humano. A reportagem está aqui, pode balançar. Dizem que o cão é o melhor amigo do ser humano. Para o amigão ficar tranquilo assim, ele precisa de cuidados com a saúde. O foco da equipe de zoonoses em Governador Valadares é abordar a leishmaniose, doença que animais e humanos estão sujeitos. Na maioria das vezes, os animais não têm sintomas. Quando começam a aparecer sintomas, realmente já é uma fase um pouco adiantada da doença. E o animal costuma apresentar emagrecimento progressivo, queda de pelo, um crescimento exacerbado de unha, feridinha em ponta de orelha, ponta de focinho, que não sara, o doutor vai tentando tratar e ela vai persistindo. A veterinária destaca ainda as formas de transmissão da doença e reforça que não existe transmissão do animal para o humano. É necessário a ação do mosquito palha, o real transmissor da doença. A transmissão sempre depende do vetor, que é o mosquito, que é o fuébótomo. Então o fuébótomo, que ele é portador ali da leishmania, que é um protozoário, ele pode picar tanto o animal e acometer o animal, ou picar a pessoa e acometer a pessoa. Então tanto o reservatório pode ser humano quanto o canino. Mas existe possibilidade do animal ter a doença e passar ela para o ser humano? Diretamente não. O animal que uma vez que ele é portador, o conviver com o animal positivo não transmite a doença. Você sempre precisa do vetor intermediando essa relação. Além de sempre levar o animalzinho para consultas periódicas, é necessário que os tutores estejam atentos ao espaço em que eles vivem, mantendo os pets longe dos mosquitos. Uma vez que o vetor, diferente do mosquito da dengue, que é o Aedes, o da leishmaniose é o fuébótomo, que é o mosquito palha, e ele prolifera em matéria orgânica. Então é o tutor ter cuidado com o quintal, com o ambiente à volta, onde a família mora e o próprio animal está inserido. Então é o descarte adequado de lixo, é evitar o acúmulo, evitar a criação de galinha, de porco dentro da área urbana, que são essas coisas que realmente vão atrair o fuébótomo ali para dentro da residência. Depois de saber os problemas da doença no pet, é necessário que o tutor saiba também como fazer para que o inseto, o transmissor da leishmaniose, não chegue até o animalzinho. Elisa, conta para a gente ali quais são as medidas que o mercado oferece para que o inseto não chegue até o animal. Então, Lucas, hoje o método mais eficiente de proteção contra a leishmaniose é o uso dos repelentes, né? E aí a gente tem uma infinidade de opções no mercado, tanto repelentes de uso tópico, quanto as coleirinhas, aí que a gente pode realizar a troca a cada seis meses ou a cada três meses. E também temos os repelentes de ambiente, né? Porque para controle de leishmaniose é impossível não falar que a gente precisa cuidar também do ambiente. Então, não só proteger os nossos animais, mas também realizar a limpeza periódica, né? Principalmente em lugares, em quintais que tem aves ou muita matéria orgânica acumulada. Então, é importante a gente manter a sanidade do ambiente e fazer o controle com os repelentes no animal. Aí, cuidado dos bichinhos, né?